As lendas do nosso folclore são bem distintas de outras que existem nesse mundo. No geral temos duas vertentes fortes para nossas lendas, a indígena e a da época da escravidão. Porém, é correto afirmar que a maioria delas prega que tais criaturas são mais facilmente associadas com a proteção à natureza do que com algum tipo de ligação direta com o mal. Como exemplo, temos a caipora, o curupira, o boitatá, entre outros. Todos de alguma maneira relacionados com a proteção das florestas e dos campos. Quem dera se esses seres realmente existissem. Quem sabe nossa fauna e flora estariam mais protegidas. Falando sobre uma dessas criaturas, no vídeo de hoje vamos nos aprofundar mais sobre o boitatá. Será apenas histórias infantis? Qual a origem dessa poderosa cobra envolta em chamas? Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos assim, considere se inscrever no canal. Aqui temos dois vídeos toda semana. Boitatá Boitatá é um termo tupi-guaraní. O termo tupi-guaraní foi usado para designar em todo o Brasil o fenômeno do fogo-fato. E deste derivando algumas entidades míticas. Uma das primeiras registradas no país. O termo mais difundido é boitatá. É a junção das palavras tupis, boi e tatá. Significando cobra e fogo, respectivamente. Primeiros registros Em 1500 registrou o padre José de Anchieta. Há também outros fantasmas, principalmente nas praias que vivem a maior parte do tempo junto do mar e dos rios. E são chamados baetatá, que quer dizer coisa de fogo ou todo de fogo. Não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo pelos céus. Ataca diretamente os índios e mata-os. Como os curupiras. O que seja isto ainda não se sabe com certeza. No folclore brasileiro, o boitatá é uma gigantesca cobra de fogo que protege os campos contra aqueles que o incendeiam. Vive nas águas e pode se transformar também em um tronco em brasa. Queimando aqueles que põem fogo nas matas e florestas. Esse ser também é descrito com olhos como dois faróis. Couro transparente que cintila nas noites em que aparece deslizando nas campinas, nas beiras dos rios. Explicação científica A origem desse mito está ligada a um fenômeno chamado fogo-fato. A decomposição de matéria orgânica, seja de vegetação ou animais mortos, libera gases que inflamam-se espontaneamente em contato com o ar. Correntes de ar causadas pela passagem de uma pessoa nas proximidades podem até deslocar as chamas fazendo com que pareçam uma cobra de fogo que a persegue. A lenda do Boi Guaçu Na região sul do Brasil, narra-se a lenda de que houve um período de noite sem fim nas matas. Além da escuridão, houve uma enorme enchente causada por chuvas torrenciais. Assustado, os animais correram para um ponto mais elevado a fim de se protegerem. A Boi Guaçu, um tipo de sucuri, era uma cobra que vivia numa gruta escura. Acordou com a inundação e faminta decidiu sair em busca de alimento, com a vantagem de ser o único bicho acostumado a enxergar na escuridão. Decidiu comer a parte que mais lhe apetecia, os olhos dos animais. De tanto comê-los, foi ficando toda luminosa, cheia de luz, de todos esses olhos. Ao mesmo tempo, a alimentação farta deixou a Boi Guaçu muito fraca. Ela morreu e reapareceu nas matas serpenteando luminosa. Quem encontra esse ser fantástico nas campinas pode ficar cego, morrer e até enlouquecer. Assim, para evitar o desastre, os homens acreditam que tem que ficar parados, sem respirar e de olhos bem fechados. Você sabia das lendas sobre o Boi Tatá? O que você faria ao encontrar uma gigantesca cobra de fogo? Particularmente, eu sempre escutava histórias e lendas na época que eu era criança e estava na escola. Sendo sincero, o nosso folclore não era um dos que mais me interessava. Porém, hoje em dia eu vejo a importância de passarmos adiante as nossas lendas. Mais do que uma parte da nossa cultura, esses seres retratam as tradições antigas da história do nosso país. A maioria dos seres mitológicos brasileiros traz algum tipo de mensagem e ensinamento. Então o vídeo vai ficando por aqui. E se você quer mais conteúdos desse tipo, se inscreva no canal para dar aquela força. E se você gostou desse ou de outros vídeos, deixe seu like. Um pequeno ato que faz uma grande diferença para mim. Um forte abraço e até o próximo vídeo.